A gente vai tomar um chão, eu vou dar um chão Eu vou dar uma chão Fique em pé, Luísa Ai, fez tirada de poleira, hein Ele me atora no caminho Eu ia tentar um chão Ei, Luísa, vai tomar no cu 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 O que é isso? Sua camisa! A gente tem que comer! Sua camisa! A gente tem que comer! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Eu fui tever! Eu fui tever! Eu fui tever! Eu sou o povo!